Olá, bom dia. Os ministros da Educação e da Justiça assinam hoje um acordo para incluir presos no Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A repórter Mara Kenup está na sede do MEC em Brasília e tem as informações. Bom dia, Mara. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. Malu, o governo quer dar chance de trabalho para os presos dos regimes aberto, semiaberto, fechado, de prisão provisória e também para quem já deixou a prisão. Esse é o programa Começar de Novo, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça. O acordo que vai ser assinado daqui a pouco é de oferta de bolsa formação, ou seja, os presos vão ter a chance de ter um curso de qualificação pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. São cursos, por exemplo, de padeiro, pedreiro, eletricista. Para este ano vão ser ofertadas 35 mil vagas e até 2014 serão 90 mil vagas ofertadas. Malu. Obrigada, Mara. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.